Vem aqui, vem aqui, meu amigo Vem aqui, vem aqui, meu amigo Eu quero brincar a noite inteira Me rirão cachorrinho depois da meia-noite Me rirão cachorrinho depois da meia-noite Descortar, o coração vem confiou Descortar, o coração vem limpinho Me rirão cachorrinho até meia-noite Me rirão cachorrinho comendo umas moscas Me vai limpando, brincando de comer as moscas Vai brincando, quando o pó vem o material Vem o ferrão, o ferrão, o ferrão Um ferrão medicinal, um ferrão medicinal Um ferrão medicinal, um céu da boca medicinal